Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, estamos aqui hoje no encontrinho, vamos mostrar uma brasa amarela para vocês, olha aí, é amarela né? Eu sou meu da autônica, beleza? Como que é seu nome? Diogo, e aí mano, beleza? Como que é seu nome? Italo, Italo, olha aí rapaziada, o menino está aqui com uma brasa hoje, faz tempo que você tem ela? Ela faz uns 6 anos, ela é brasileira do meu pai, aí ele passou para mim, a gente foi com a molda inteirinha, deixou só no chassi Verdade, a gente fez na garagem de casa lá ainda, na garagem, com a suada, olha que legal O interior dela foi a gente que fez também, você que fez? Você fez inteira então ela? Só a floraria que a gente não trabalhou ela, mas o que tinha de podrinha a gente tratou, o interior a gente fez, a suada a gente trocou, os problemas que ela tinha a gente resolveu A roda já veio com ela? A roda o meu pai tinha comprado antes dele falecer, aí a gente mandou dar um tratinho nela para poder deixar mais um bocadinho Vamos mostrar a interna dela aqui, ela é amarela ou ela é verde? Eu sou meio amarela, amarela Olha a interna dela A interna vocês que fizeram? Foi só o painel que não, o painel a gente mandou fazer, que eu tentei fazer, mas tive muita dificuldade Olha Aí eu mandei fazer, mas o resto da pintura a gente fez Perfeito o painel, olha os bancos Consolinho ali, radinha de fita aí, da hora Olha esse tampãozinho traseiro, olha os bancos O teto O teto vocês fizeram também? Já veio assim Volandinho Olha que da hora Ela está na altura original ou está um pouco baixa? Tirei dois peixes de mola de cada bengala dela, para fazer uma abaixadinha na frente A frente tinha um vão muito grande, aqui dá uns 4 ou 5 dedos mais ou menos Acho que deve estar um pouco rebaixadinha Bem pouquinho mesmo, ficou um pouquinho mais mole porque tirou os peixes Mas ficou gostoso de andar ainda Eu estou ligado, a brasa mesmo rebaixada é confortável Olha que da hora Olha que chique hein rapaziada E o motorzão, que motor que está nela aí? É com 1600 É com ela mesmo, veio com ela O que a gente fez foi colocar um Um alternador né Ela estava com um gerador na época Olha que da hora, vai mostrar o motor para nós aí rapaziada Esse adesivinho aqui é da hora É legal A gente pintou o motor na época, mas eu queimei uma bobina nele aqui Olha que da hora Olha que da hora Caburador simples né Sim Aqui Nossa aqui Nada a ver Caburadorzinho simples É platinado ou é ignição? É ignição já É ignição Ficou mais fácil de andar É A caixinha está aqui Que da hora A gente está melhorando ela Mas essa é a pegada mesmo Olha as lanternas Zera as lanternas Olha o escapamento Então meu Caraca é pentinho de cubi né Está um ronquinho bacana Cara, que louco Você não liga lá para ver? Vamos ligar Escapamento nervoso aqui Você é louco Olha o tamanho da ponteira Olha o ronquinho do bichinho Ficou legal Caraca Caraca Escapamento nervoso Caraca Ficou legal E aí Ficou legal Ele é gracioso Agora É você mesmo A gente procura na internet Porque a gente não sabe o que fazer Mas vai se virando Com um pouquinho A gente vai melhorando ela Ficou legal Ficou legal Escapamento Escapamento ficou Ficou legal E o Diogo também tem mais carro antigo lá, né? Tem um Opalinha 74 lá, filézinho mesmo, a gente vai botar um 6 cilindros Quando eu vou botar o 6 cilindros nele? Ah, o Opala já vai pôr logo, pô! Fazer andar logo no 6 cilindros lá E tem um tubarãozinho, um chevetinho tubarão, que a gente vai fazer um chepala com ele também Chepala, vai ficar legal, hein? Vai tirar o motor do Opala que é 4 cilindros e colocar no chevet Vai arrancar o 4 cilindros que está no Opala hoje, botar o 6 cilindros nele e deixar o 4 cilindros no chevet Nossa, você é louco! Um borrachão nervoso lá Ah, vai, hein? Vai ficar legal Que legal, meu! Meu, é isso aí, trombei com os meninos aqui hoje, né? Morou Já fui fazendo a filmagem do carro aqui E logo, logo filma os outros carros também, né? Vou trazer o outro também aqui O Opalão vai ser 6 cilindros ou o Chepala Eu acho que o Chepala chega primeiro Chepala chega primeiro, vai chegar primeiro Só para fazer Vamos lá Que legal Logo está aí Fazendo barulho Escapamento direto Nossa Só no drift de burnout É, burnout Queimar pneu Só amanhã ele deixa Queimar a borracha Olha, o cheveto de quem que é? Cheveto dele Ah, é para você? Aí fez um negócio aí Pegou o chevetinho lá Pegou o motor dele E botar lá Nossa Fazer barulho Que legal, mano O menino aqui é nervoso Vai vendo Um já mudando o motor de cheveto Outro mudando o motor de Opala Sem dó Dá um incentivo para botar o 6 cilindros lá Que dá com dólar em tirar o 4 e botar o 6 Olha, não vem muito lá Vamos tirar, mano Não, mas vai ficar legal Vai ficar legal, mano Bastante Um par de amigos meus Aquele Opala Beige lá Era 4, ficou 6 cilindros É É Trazer, tá faltando um 74 aqui, pô É Imagina É Meu, que da hora, mano Logo logo o palão vai estar aí O chevetão vai estar aí O cheveto vai estar aí O cheveto está aí hoje, não? Não está, a gente está fazendo aí na funilaria dele Ah, está fazendo na funilaria? A gente soldou na longarina Defendamos o trânsito de solda lá na longarina Foi legal A gente trocou uma caixa de rodas A gente está trocando Vai dar um pega na funilaria Pintar ele de branquinho Olha, é branco, ó É branco Olha que da hora, mano Branquinho Fazer a faixinha lateral Meter o motorzão lá dentro Nossa Botar para derreter, né, mano É Vai aborrogar Já tem o câmbio 5 marchas do cheveto mesmo Vai por lá Ó, 5 marchas, mano É o câmbio do cheveto que você vai usar, então? É o câmbio do cheveto Só que é do cheveto mais moderno, né Do monzinho Ah, ah, sim Do 4 fica fraco lá Vai ficar bom para a estrada, hein, meu É, põe 5 marchas do cheveto Troca a capa seca lá Começa assim Daqui a pouco eu coloco um turbo É É É, começa assim, né Beber 40 É, vai vendo É, o negócio tem que ficar Daqui a pouco eu já estou puxando lá na arena Vixe Já tem uns contatos mesmo É Olha lá O meu já falou, já mete um AP lá Ah, não GM tem que ser GM Deixa Volkswagen com Volkswagen GM com GM Não fica misturando as coisas, não Vai ficar legal pra caramba Você é louco Vai ficar da hora Meu, é top, rapaziada Quem gosta desses carros velhos aí Fala pra você, meu Eu falo que é o velho, mas é carro antigo, rapaziada Fica bravo comigo Eu falo que é o velho, mas a galera fica doido Mas é da hora, cara Top demais, Deus abençoe Amém Deus abençoe mesmo Top a Brazona aqui, né rapaziada Brava também Logo logo vai ter vídeo do Opala e do Chevette aí É isso aí É isso aí Então, bora rapaziada Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, fui Bora